Oi! Eu sou o Gabriel Jordan do ArrobaHJTRD e eu sou a Adria Costa do Arroba EuAdriacosta. No vídeo de hoje estamos de volta aqui no salão do Gabriel Jordan, né meninas? Por quê? Hoje a gente vai inventar uma desgraça nesse canal. Eu resolvi que eu queria fazer as unhas mais longas o possível nas unhas da minha irmã. Tem qualificação pra isso? Absolutamente não. Mas hoje a Adria decidiu aceitar o meu convite e vir aqui no canal, né? Nós vamos fazer as unhas mais longas o possível que a gente conseguir aqui. Gente, já faz muito tempo que eu não uso unhas longas, né? Devido ao meu filho. Então eu não tenho mais experiência nenhuma com relação a isso. No entanto, a gente não vai fazer unhas longas com uns. A gente vai fazer unhas longas absurdas. Hoje a gente vai tentar, hoje eu vou tentar, né? No caso, fazer as unhas mais longas que eu puder na Adria. Ou seja, vamos colar o meu postiço, vamos colar chips na minha postiço, chips na chips. E seja o que Deus quiser, né meninas? Porque esse vídeo aqui vai levar umas horas pra ficar pronto. E vai ser um desafio em tanto, né gente? Principalmente porque eu não sei muito bem o que eu estou fazendo, mas aqui estamos, né? Então se você já quiser conferir essa transformação pras unhas mais longas que a minha irmã já usou na vida. E provavelmente vai usar também, porque isso vai ser um absurdo. Já vai deixando o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E claro, continue assistindo. Bom gente, quais são os planos? Estamos aqui nesse setup diferente, uma coisa bem salão mesmo dessa vez, né? Já que eu inventei que era o salão do Gabriel Jordan. Vamos fazer uma mesa de manicure aqui. Só faltou a habilidade de manicure, né? Porque de resto... Enfim, a minha ideia hoje é o quê? Colar unhas postiças nas unhas da minha irmã pra não danificar diretamente as unhas dela, né? Já que ela tem as unhas naturais mais postinhas, mas eu também não quero danificar, né, gente? E depois sair colando chips em cima de chips em cima de chips. Eu sei que esse não é o método mais correto, mas é só uma palhaçada esse vídeo. Isso aqui não é um tutorial, tá? Então senta aí, pega uma pipoca e vem conferir tudo. Então, gente, eu vou começar removendo a esmaltação anterior da minha irmã, né? Tô aqui com o removedor de esmaltes e o algodão pra gente já começar rapidinho isso tudo. E, gente, real, eu não sei o que vai acontecer nesse vídeo aqui hoje. Eu sei que eu quero colar pelo menos uns, duas chips em cima da postiça. E o que que tu tá achando disso tudo, Andrea? No auge. Tô só na expectativa. Bom, gente, eu comprei alguns pacotinhos de unhas postiças, aqueles modelos mais simples que existem. E eu não sei se vocês conseguem ver, mas os dedos da minha irmã são bem delicadinhos e bem fininhos, né, gente? Ao contrário do meu, que é, tipo, um absurdo, né, de mão gigante. Então é um pouco mais difícil de encontrar unhas postiças, pelo menos eu acho, né, gente? Então eu vou começar abrindo essa aqui, gente. Pra quem quiser saber, a marca é 24 Nails Goldfinger. Não faço a mínima ideia do que que é isso, mas comprei em lojinha de 1,99, gente, isso aqui. Meu Deus, isso não é unha postiça, isso é chips. Putz, nossa, eu sou muito burra. Eu comprei chips achando que era unha postiça. Enfim, bom que já vai servir pro que a gente quer mais tarde. Mas vamos abrir essas aqui. Essas aqui são unhas postiças mesmo. Olha aqui, gente, agora a nossa saga vai ser descobrir os tamanhos, inclusive se tu quiser ir dando palpite. Eu acho que ia ser do dedo mindinho. Pois ótimo, achamos a do dedo mindinho. Essa aqui talvez seja do dedo do meio, eu acho. Não sei. Essa aqui é a que dá, mas ela não fica tão natural, ó. A gente lixa. Então, gente, a gente já encontrou todas as unhas postiças que a gente vai colar, né, E eu vou começar colando as postiças primeiro. E aí depois a gente vai escolhendo os chips e ir alongando, alongando, alongando E ver até onde isso vai dar. Todas ficaram perfeitas, exceto por duas unhas em cada mão Que eu vou ter que dar uma lixada e uma ajustada pra ficar melhor nas unhas dela. Gente, uma gotinha já é mais do que o suficiente. Muito mais mesmo do que o suficiente. Bom, gente, uma unha já foi, né. Eu vou colando ao mesmo tempo nas duas mãos pra eu não me perder E também pra gente ir acelerando o processo. Já que a gente ainda vai ter que ajustar duas unhas lá no final, né. Bom, gente, assim como vocês podem ver, as três que ficaram mais certinhas já estão coladas, né. Essas duas aqui eu vou lixar e vou ajustar fora das câmeras e eu volto quando elas já estiverem prontas. Bom, gente, voltamos. Já colei todas as unhas postiças nas unhas da minha irmã. E se vocês observarem bem, eu também já separei aqui todas as tips que eu vou colar nas unhas postiças dela. Ou seja, a gente já tem um tamanho máximo de unha, né, comumente usado, que é o da unha postiça. E eu ainda vou colar uma tip, que é o dobro em cima das unhas postiças. Vamos ver um jeito que isso aqui vai chegar, né, meninas. Pra os dedos da minha irmã, já parece que a unha tá gigantona, né, gente. Esse aqui é mais ou menos o tamanho que eu uso e parece que a minha unha é um pouco mais curta, porque o meu dedo é mais largão. Então, vamos começar. Ah, essa palhaçada, colar a tip na unha postiça. Olha só, gente, vou colar a tip na unha postiça e segurar bastante, porque essa unha postiça que eu escolhi, ela é mais retinha, sabe? E tip, obviamente, é mais curvada, que é o formato comum de tip. Porque tip, geralmente, é colado na unha natural pra fazer alongamento de gel ou de acrílico. Não sei, gente, essas coisas de extensão de unha. Gente, será que isso aqui vai dar certo? Porque, assim, eu não sei o que eu tô fazendo, né? Amo. Só me dá a tip de volta. O resto pode ser f***. Muito rápido alguém fazendo isso. Olha, gente, temos duas aqui já com a tip colada. Quem amou essa palhaçada? Certamente que minha irmã não, né? Vou passar um pouco de cola nesse nível aqui, tá, gente? Mas depois eu vou vir lixando, que é, inclusive, o que vai mais dar trabalho. Mas eu vou passar um pouco de cola aqui em cima pra economizar meu tempo. Gente, essa primeira tip aqui tá um pouco cagada, mas é porque foi a primeira que eu fiz, tá? E isso aqui também não é um tutorial, não preciso nem explicar isso. É só uma palhaçada, gente, que eu tô fazendo aqui pra vocês assistirem. Agora é só repetir outras oito vezes nas outras oito unhas, né, meninas? Então, gente, colei as tips, né? Vamos mostrar o material pra audiência. As unhas do Zé do Cachão, menina do Quim Clique Amor. Eu amei. Gente, eu usaria as unhas desse tamanho, sinceramente. Vou dando uma lixada básica, tá, gente? Não vou tirar o comprimento, tá? É só pra manter mesmo o formato uniformezinho. Então, meus amores, depois de muito lixar, já estamos há três dias aqui nessa mesa, né? Olha só como as unhas da minha irmã estão, né? Niveladas. Essa aqui ficou torta e quem achar ruim me processa. Tô aqui com a base casco de taraparuga da Ludurana. Por quê? Porque a gente vai fortalecer o plástico? Não, gente. Só porque eu quero passar uma base mesmo antes de esmaltar essa palhaçada aqui. Então, vamos passar essa base, gente. Eu nunca esmaltei uma unha tão grande assim. Mas vamos lá, passar uma camada generosa. Só pra esmaltação ficar um pouquinho mais niveladinha lá na frente, né, gente? Porque se tem uma coisa que a gente vai precisar, é de ajuda pra esmaltar uma unha desse tamanho, né? Bom, gente. Apliquei a base, né, nas unhas da minha irmã. E a gente vai começar o processo. Um dos que vai mais demorar, né, pra pintar todas essas unhas, que é pintar. Eu selecionei aqui a cor de esmalte que eu mais tenho frascos. Eu não acho que eu vou usar todos esses, mas é porque geralmente eu tenho um ou dois frascos de esmalte. Eu acho que eu vou usar uns três frascos nas unhas da minha irmã. Por isso que eu vou pintar com essa cor clara aqui da Verona. Que é um tom de azul bem bonito, na verdade. É um dos meus esmaltes favoritos, inclusive. Gente, outra coisa. Não sei se vocês já perceberam que nos dias que eu venho fazer a unha da minha irmã, eu tô com a minha unha ridícula. Eu pintei ela ontem e eu não limpei o excesso, né, gente? Quem amou? Casas de Ferreira e despeitei de pau, né, mina? Já dizia alguém aí. Então, gente, temos aqui uma camada do esmalte feito. Obviamente isso aqui não tá bonito, porque uma camada do esmalte não fica bonito quase nunca, né? Então a gente vai aguardar essa camada aqui assentar pra poder fazer outras camadas. Acho que uma segunda, uma terceira. A unha é tão grande que eu sinceramente não faço ideia de quantas camadas vai levar, né, gente? Mas eu volto aqui pra vir atualizando vocês nessas unhas gigantes. Então, gente, tamo de volta. Já fiz uma segunda camada fora das câmeras nas unhas da minha irmã, porque a gente vai repetir esse processo algumas vezes ainda. Então, pra não ficar muito repetitivo, né, já cuidei da segunda, mas vou fazer a terceira. E espero que última camada dessa cor, a gente ainda vai fazer algumas decorações, mas quero terminar a base em creme dessa unha logo. Gente, sinceramente, era mais fácil ter pegado uma tinta spray de carro e pintado essas unhas aqui. juro pra vocês que ia tá demorando menos. E, gente, vou fazer uma accent nail, né, uma filha única com brilho nas unhas da minha irmã, né? Então eu vou aplicando aqui. Uma unha pra chamar bastante atenção. Mesma coisa aqui nessa outra unha. Vou aplicar um pouquinho desse esmalte secante aqui nas unhas que eu já finalizei, né? E nas unhas restantes vou aplicar um pouquinho de top coat e quem sabe colar umas pedrinhas, né, gente? Vou deixar vocês assistindo tudo. Bom, gente, assim como vocês foram, eu vou aplicar um pouquinho de top coat e quem sabe colar umas pedras. E se vocês puderam conferir no vídeo, esse é o resultado final das unhas da minha irmã. E aí, o que que tu tá achando de ter as unhas desse tamanho? Gente, tô achando o máximo. Eu nunca tive unha tão grande na minha vida. Tô achando o máximo. Lindas, perfeitas, acabamento perfeito. Se eu olhar de longe assim, parece que é minha, entendeu? Nem eu tive unhas tão longas assim na minha vida, né? E se eu não teria costume, imagina a minha irmã, né, que usava unhas um pouquinho mais curtas. Então, pra gente ver como é que ela vai sair nesse desafio, né, também vai ter um vídeo lá no canal dela. Onde amanhã, porque hoje já tá tão tarde, gente, a gente demorou muito tempo pra fazer essas unhas. Mas lá no canal dela, ela vai tentar fazer várias atividades do dia a dia, né, com as unhas desse tamanho. Eu acho que isso vai sair como nesse vídeo? Gente, eu acho que não vai dar muito certo não, né? Mas vão lá conferir, né, pra vocês verem o que que vai dar. Gente, é sério, eu tô mais ansioso pro vídeo dela do que por esse. Mas assim, eu achei o máximo, gente, eu adoro unha longa, vocês sabem disso, quanto mais exagerada, mais incrível eu acho, juro. E eu espero que vocês comentem muito aí embaixo o que que você achou. Se você gostou do vídeo de hoje, já vai deixando seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Aqui no canal tem vídeo de unha, de maquiagem, de resenha de maquiagem, tem vídeo fazendo unha gigante, tem vídeo aleatório. Confere aí no canal, que eu tenho certeza que você vai encontrar um vídeo que você vai adorar. Já se inscreve também no canal da Adria, né, gente? Youtube.com barra Adria Costa. Porque, inclusive, vai sair o desafio de um dia com essas unhas gigantes, né, gente? Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, considere me seguir no Instagram, Twitter e TikTok. Eu sou arroba gajotrd. Eu sou arroba eu, Adria Costa, em todas as aspas, as formas. Arrasou! Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou Gabriel Jordan. Eu sou Adria Costa. E esse foi o vídeo de hoje. See you! E esse foi o vídeo de hoje.